Escuta aqui, eu não queria casar com você, isso tudo foi ideia da sua mãe Porque ela tava doida pra alguém cuidar da filhinha dela, pra ver que ela já sabia que ela ia ser presa Oh God, it hurt the moment that I saw you With someone else, the one that you belong to I never thought I'd drown in my shallow O que é isso? O primeiro dia dela, pega a leve Quando foi que a gente começou a se machucar ao invés de A gente fazia isso Ele vira, da dor, Chicago I never thought I'd do at least I never meant to hurt you It's just something I do I guess it's not a good excuse E ela vai sempre me amarecer Não importa o que eu digo Minha mãe foi moída Um grande erro e esse aqui é outro grande erro Rodrigo, você tá louco? Pega aqui, seu imbecil Ela disse que você me perdeu, baby Não importa o que eu digo A vida está desaparecendo Eu acho que eu estou em casa comigo Eu acho que eu estou em casa Mas eu sei que isso também Porque, no final, ela nunca vai manter minha vida Não para de ser casada, não é falta, eu te escuto Eu vivo Não é você beijando aquela menina alta Na minha festa No meio da minha festa Você é igualzinha! Você é igualzinha a sua mãe! Mala, puta! O que é que não é que você precisa só mais? Eu fui bêbado lá Eu tenho que surfar pra patrocinar Eu sei que Eu tava sólzinha até agora, hein? Tchau Você é igualzinha Você é igualzinha Você é igualzinha Você é igualzinha Todo esse tempo junto agora, a gente é mulher Isso é um erro pra você Às vezes Isso é igualzinha Você é igualzinha A vida Ele disse que você me deu, quer dizer No matter what I say, think the love is gone